O seu Mário mora na avenida há mais de 20 anos e já presenciou alguns problemas. O problema é que afundava aquilo ali, fazia aqueles buracões, aí eles arrumaram, agora aqui em cima tem que arrumar. Em 2017 a prefeitura já havia trocado 170 metros da tubulação em outro ponto aqui da Monsenhor Alderige. Nessa semana mais 60 metros devem ser substituídos por tubos de concreto que são mais resistentes e sem risco de corrosão. A atual administração está dando continuidade à substituição do tubo corrugado metálico ali existente por aduelas de concreto. Nós já fizemos uma troca significativa em 2017 e agora no ano 2020 nós vamos fazer mais 60 metros de substituição por aduelas de concreto ali na Monsenhor Alderige. Estão sendo investidos no local cerca de 350 mil reais e a previsão é que a obra dure até 4 meses. Até lá a prefeitura conta com a compreensão dos moradores e comerciantes. Nós estamos já fazendo um comunicado às empresas e às pessoas que ali residem dessa importante obra que vai ser realizada ali. Vai trazer transtorno, é lógico, principalmente ao trânsito, mas nós vamos fazer com bastante cuidado e trazer ali uma melhora significativa também nesse trecho onde vai ser substituído esse tubo corrugado por aduelas de concreto. Mas a dona Isabel, que mora bem em frente ao trecho que vai passar pelo reparo, está tranquila. Melhora porque eles põem isso daqui, aí fica bom, porque essas coisas que tem aí são de lata. Então isso aí com o tempo você já viu, vai arrumando tudo aí fica bom. O seu Laureto acredita que agora a chuva não vai ser mais uma preocupação. Aqui a tubulação vai ficar muito boa, porque essas de lata que tem já estavam pudrecendo e a maioria que fez pudrecer essas latas não foi. Foi muita carreta que descarrega a mercadoria aqui na nossa avenida com 40 atorneladas que conseguiu fazer tudo isso, que amassou tudo. E faz 28 anos que eu estou aqui, certo? E aqui era mais difícil, mas agora está muito bom. E com essa tubulação que ele está colocando aí, é tubulação para o resto da vida, que passa um caminhão, um carro dentro. Pode ter uma chuva que for, que não dá mais vagamento aqui. Mas tantas obras e a demora para acabarem preocupam Isaías. Resolveu, como eles terminaram isso aí, plantaram árvore, fizeram jardim e tudo aí, resolveu o problema, não tem vazamento, não tem nada. Até achei meu estranho chegar a essa tubulação aí para fazer de novo um serviço que foi feito já duas, três vezes aí, você entendeu? Eu acho que tem que fiscalizar mais nosso dinheiro aí e ver o que está acontecendo nessa obra aí, porque já foi milhões e milhões isso aí e nunca termina uma obra desse tamanho aqui. É uma vergonha, eu acho, propostical disso aí. Obrigado.